Como é o nome da senhora? Melissa. O que aconteceu? Então, nos 120 dias eu pedi para o filho da minha patroa, que já fazem quatro anos que ele mora longe da esposa. Ele é procurador da república em Três Lagoas. E a esposa dele é procuradora da fazenda em Campo Grande. E ele não conseguia pôr nada nessa remoção. E ele tem gente evangélica, todo mundo orava e ele não conseguia. Aí eu vim e pedi para Deus, para ele conseguir isso. E no culto dos 120 dias, no domingo eu pedi, avisei a mãe dele que eu tinha pedido. Quando foi na quinta-feira, um procurador desistiu da transferência e ele vai para a junta da mulher dele. Quer dizer que todo mundo orou por ele e não aconteceu nada. Quando a senhora clamou, no domingo final dos 120 dias, no culto de 24 horas, na mesma semana Deus deu a vitória? Na mesma semana Deus deu a vitória. E aí eu pedia para Deus que eu não queria mais fazer faxina, assim, todos os dias, que eu não consigo mais. E aí eu falei, o que eu poderia fazer em casa, né? Eu tinha feito um curso de pão de mel há mais de cinco anos atrás. Aí eu fiz e dei para o povo experimentar. Aí uma padaria do lado da minha casa já encomendou para vender toda semana. Quer dizer que a senhora está partindo para ser dona do próprio negócio? Estou. E eu não acreditava. A senhora não acreditava que a senhora podia ter um próprio negócio? Não. E por que agora a senhora acredita? Porque agora eu sirvo Deus. E aí, agora eu acredito que eu vou conseguir muito mais. Ô dona Melissa, a senhora falou para mim um dia que a senhora já frequentou, por um espaço de tempo, uma igreja evangélica. E a senhora não tinha essa fé que a senhora tem agora na Paulista? Não. Nem um pouco. Por que que aqui a senhora tem uma fé mais forte? O que que tem aqui que faz a senhora crer mais? O que que tem? Ah, eu aprendi aqui bastante. Eu aprendi a exercitar a fé que eu tinha e eu não sabia usar. Então agora a senhora é dona do próprio negócio. A senhora está feliz na Paulista? Estou. E eu agradeço primeiramente a Deus, ao senhor e a minha tia. Que se não fosse na minha casa me buscar, hoje eu estava morta. Se ela não trouxer, a senhora estava morta? Uma fé. Mas morta, morta mesmo, de caixão? No caixão. Sua vida era assim mesmo? Era. Era essa desgraça? Desgraça pouca. E ela não sabia de nada, assim, o que estava acontecendo comigo. Aí o Espírito Santo falou para ela, vai lá na sua sobrinha agora, sai daqui e vai lá e traz ela. Ela trouxeu no mesmo dia à tarde. E posso falar uma coisa? Agora eu vou falar o que ela contou. O dia que essa mulher chegou aqui pela primeira vez, eu lembro, eu subi no altar, ela sentou aqui, onde o Lucas está sentado. A cara dela estava desfigurada. Não é dona Ivani? Acabou o culto, nós levamos na salinha e oramos por ela. Acabou orar, mudou o rosto dessa mulher na hora. Olha hoje o rosto dela, a luz do Senhor que está no rosto dela. Amém? Deus abençoe. Vai com Deus. Viu dona Ivani? Melissa.